Oi, oi, amores! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. O frio chegou e hoje eu vou te ensinar a preparar uma pamonha cremosa de colher. E eu utilizei o Guru da Tramontina, mas essa não é uma receita do aplicativo. Afinal, o Guru também funciona como um cooktop tradicional. Eu utilizei aqui uma lata de milho verde, uma caixinha de leite de coco, duas colheres de chá de manteiga sem sal e duas colheres de sopa de açúcar. Pode substituir o leite de coco pelo leite integral. Nós vamos começar batendo o leite de coco com o milho, a lata tem que estar escorrida, utilizando o mixer. Pode fazer também no liquidificador. Quando já estiver triturado, você vai peneirar para retirar o bagaço do milho e tornar o creme mais suave. Mas quem quiser, pode fazer com bagaço. Como eu gosto de uma textura bem cremosa, passei na peneira fina e o resultado foi este daqui, um creme super liso. Volto com este creme para o copo e adiciono duas colheres de chá de manteiga e duas colheres de sopa de açúcar. E aí é só bater novamente para que fique tudo bem misturadinho e colocar lá no Guru para ele dar o ponto. Eu utilizei aqui a frigideira com teflon, programei a temperatura de 120 graus e o segredo agora é ir mexendo sempre para não queimar. Quando chegou nos 96 graus, a minha pamonha já estava pronta para vocês verem a rapidez do Guru. Aí ó, eu já desliguei, não chegou nem a desenvolver toda a temperatura, isso aí demorou em torno de 2 a 3 minutinhos. Estava borbulhando, cremosa e uma delícia. O aroma que sobe, gente, é bom demais. Pode adicionar coco ralado também, que fica muito gostoso. Coloquei aqui na xícara e para finalizar, vamos polvilhar com canela em pó. E agora é só se deliciar. Pode comer tanto quente, quanto gelado, quanto frio. Fica maravilhoso. Faz aí, me conta nos comentários o que tu achou, tá bom? Beijos, tenham todos um bom dia e até o próximo vídeo.